Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o super aplicativo do Banco Inter. Tivemos no lançamento, capturamos algumas imagens e eu quero mostrar para vocês e falar do super aplicativo do Banco Inter e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, esse daí vai ser o aplicativo do Banco Inter, o super aplicativo e vai estar disponível na Google Play. A conta é 100% isenta, sem tarifa, TEDs limitada, cartão de crédito sem anuidade, depósito por boleto e cheque por imagem, lojas preferidas com cashback e todos os aplicativos que vocês conhecem, como gift card, pai investimentos. Você tem autonomia dentro do aplicativo do Banco Inter, tá? Com o super aplicativo você terá tudo em um único aplicativo na palma da mão. Ele será disponibilizado 200 mil downloads, tá? No aplicativo e depois até o final do mês, segundo a nota do Banco Inter para todos os outros clientes, tá? Então praticamente os 4 milhões de clientes do banco terão acesso ao novo aplicativo sendo que neste primeiro momento 200 mil clientes poderão testar o super aplicativo que será disponibilizado na Play Store, tá ok? O Joquinha apareceu aqui também. O Joquinha também está perguntando sobre o aplicativo do Banco Inter, né Joquinha? O Joquinha está de xuxinha. Olha ele aqui com a xuxinha dele. Aqui, mostra para o pessoal a sua xuxinha, Joquinha. Mostra lá para o pessoal. Aqui, ó. Ele está de xuxinha, olha lá. Dá para vocês verem aí? Olha lá. Joquinha apareceu aqui para dar o ar da graça para o Banco Inter, né? Então vamos dar uma olhadinha no lançamento oficial do Banco Inter aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Espero que tenha muitas pessoas, além das que estão aqui presentes, essencialmente, acompanhando a gente nas redes sociais. É um evento, é um momento, eu diria, muito importante na história do Banco Inter. Vou falar um pouquinho aqui sobre a trajetória do Inter. E acho que tem muito mais do que o simples conceito do super app. Eu acho que a gente estava em call de resultados agora dos resultados do terceiro trimestre do Banco Inter. E a gente falou muito para as pessoas que estavam ouvindo sobre a gente desafiar o status quo no mercado de variação bancária brasileira. Foi o que a gente fez nos últimos quatro anos. Só que eu acho que dá para fazer mais do que, entre aspas, só serviços bancários. A gente identificou isso lá atrás, a gente pensou e agora a gente está executando. Eu falo que execução é um nome importante no Banco Inter. Então a gente, entre pensar e executar, é difícil. Fizemos isso aí nos últimos, talvez, seis meses. E é importante, gente, que isso é só o começo do nosso super app. O que vocês vão ver aqui, que é fantástico, não é o fim do projeto, é o começo. Quando a gente pensa que a nossa conta digital começou em 2016, mais ou menos, o tanto que ela evoluiu de lá para cá, e talvez muitos de vocês que estão aqui ou estão nos acompanhando pelas redes sociais, presenciaram essa evolução, sustentável, com pulmão para crescimento, e a gente escolheu esse edifício. Então, a partir de dezembro, a gente começa a mudança dos nossos 1.500 funcionários para esse edifício, que é da Fogluz. Então vamos estar muito bem instalados aqui para continuar lançando melhorias no nosso super app, nos nossos produtos, nos nossos serviços, e no nosso atendimento. Bom, eu falei um pouco para vocês, eu acho que antes da gente, não sei que a expectativa é grande, mas antes da gente chegarmos finalmente, que é conhecer o nosso super app, eu quero falar um pouco do que a gente vem construir aqui nesses últimos anos. Então, em 2015, a gente lançou a nossa conta digital, eu acho que é importante vocês verem como que era o app do Banco Intermine 2015. Então, eu já falei para vocês que a gente fala que hoje é o começo do super app, não é o fim, a gente usa esse exemplo do nosso aplicativo bancário como carteira. Depois a gente lançou o nosso cartão importante, o cartão Mastercard. Temos aí, hoje ele já ficou laranja, você deve ter o cartão laranja na carteira. Depois a gente fez o nosso regram, mudando a nossa marca, uma marca mais digital, mais moderna, mais avançada, acho que foi super importante para a gente, foi um paradigma que a gente quebrou, nome grande, Matinho, acho que tem tudo a ver com o momento que a gente passou e que a gente está passando, afinal de contas, o Inter é de internacionalizar, de interconectar, de interagir, acho que o super app é um pouco disso, esse nome é super apropriado para o nosso super app. Então, foi um sucesso absurdo, o nosso regram. Bom, os marcos importantes, a gente fala, poxa, hoje, dia 7, a gente está lançando super app, mas o que tem por trás? Não é simplesmente ir lá na loja da Apple, da Google Play, como app. Isso é porque todo mundo marcar bolso, todo um alicerce muito bem feito, desenvolvido com muita capacidade, com muita dedicação pelo nosso time de TI, aqui representado pelo Guilherme, nosso CTO, que é o meu lugar aqui, tá ali, bom. E para a gente chegar nessa escalabilidade, nessa usabilidade do super app, a gente teve que fazer a migração para a Lula, a gente teve que fazer o nosso app, ou sim, tivemos que fazer o nosso app para poder crescer o capital do banco, investir mais, ter condições de evoluir, expandir, trazer mais clientes, trazer mais recursos para o estilo tecnológico, então, foi um passo super importante. Chegamos a um milhão de clientes no ano passado, então, esse é o segundo evento que a gente faz, a segunda live que a gente faz, reunindo os nossos correntistas via rede social, o primeiro foi esse milhão de clientes, e quando a gente estava vendo com o pessoal do nosso marketing, que fez esse cenário aqui maravilhoso, a gente fala, ah, quando a gente fez a live do milhão, há muito tempo, não tem muito tempo atrás, foi em setembro do ano passado, então, como é que as coisas passam rápido. Mas, de novo, é importante para que a gente variasse, clientes variasse, a exposição de mercado, de marca, para que a gente pudesse construir, aos poucos, esse momento de hoje, que é o lançamento do super app. Bom, super app, quando a gente pensa, o que é o super app? Obviamente, eu posso comprar serviços, eu posso comprar produtos, mas, mais do que isso, gente, não é simplesmente comprar, ele tem toda a lógica do tráfico do banco cliente, que é o seguinte, é ser justo parceiro do cliente. Então, quando a gente mostra aqui, por exemplo, o nosso telefone, uma das coisas que mais dá o dinheiro para a gente, que está lá na sede do banco, e a gente vai trazer para cá também esse telefone, é ver que, nesse ano, a gente já devolveu mais de um bilhão, e meio de reais, mais de um bilhão e meio de reais, em parêfas bancárias, para os nossos mais de três milhões e meio de correntistas. Então, a lógica do super app, tem que lidar com isso. A gente quer dar experiência, o famoso mil ex, que é o mil ar, que é a beleza, a gente quer dar um negócio justo, transparente. por isso que vocês vão ver, depois o Rodrigo, que é o nosso diretor do nosso marketplace, vai falar para vocês, que um dos pilares do nosso super app, do nosso marketplace, que completa o nosso super app, junto com os serviços bancários, é o cashback em todos os nossos produtos. Um cashback justo, parceiro, metade desse cashback, é do correntista bancário. Afinal de contas, quem realizou aquela compra, quem realizou aquela comissão, são vocês, todos os 3 milhões e 800 mil correntistas. Fizemos uma parceria com a UIS, uma das maiores corretoras dependentes, importante para que a gente, super app, né gente, você tem que ter seus seguros disponíveis, acessíveis, em 2, 3 cliques, e a parceria com a UIS, trouxe essa modernidade para a nossa área de seguros. Eu falo que a gente reinventou os seguros no Brasil, a gente sabe o modelo de bem cachorros, que é vendido nos balcões das avanças, o modelo de app shows, tem muito bem, parte importante do nosso super app, você tem que ter os seguros, a sua casa, o seu carro, a sua viagem disponíveis. Então, de novo, toda essa construção, todo esse tempo para que a gente possa chegar hoje e fazer o lançamento de um produto maravilhoso. Bom, aí eu falo que é evolução da nossa revolução. A gente fez a revolução bancária no setor de pagamentos, de brinco, e queremos, de novo, fazer uma revolução na parte de compra de produtos e serviços, dando facilidade, transparência, cashback, tentando fazer com que as coisas sejam cada vez mais disponíveis e acessíveis para todos os brasileiros, para todas as pessoas. Acho que aqui, gente, os cinco pilares do Banco Unica são importantes, eles participavam da construção, não só do nosso serviço bancário, como agora do nosso super app, simplicidade, parceria, experiência, transparência e comunicação. Parabéns, muito feliz em fazer parte desse super time nosso, time sangue laranja, participar dessa revolução, que na realidade, para a gente é uma evolução, como nós viemos falando, e feliz de estar aqui em BH também. Então, eu me sinto mineiro, mudei há quatro meses para cá e vencer uma experiência sensacional. Então, agradeço a todos pela presença, nossos colaboradores aqui, nossos jornalistas, nossos influenciadores, e também nossos interlovers, e também todo mundo que está aí acompanhando a nossa live nas redes sociais. Obrigado a todos, esse realmente é um marco primeiro dia, eu diria, de tudo que nós estamos falando, o João mencionou um pouco isso, mas nós temos realmente uma grande vontade de fazer a diferença para vocês no dia a dia. Gente, vocês viram que o CEO do Banco Inter anunciou que na Black Friday, as suas lojas parceiras, dentro do aplicativo Shopping do Banco Inter, eles irão dar cashback em dobro, né? Então, vocês vão ver aí que tem lojas que vão pagar 5%, será 10% de cashback. Se tiver 2,5%, será 5% de cashback na Black Friday, será a primeira vez que o Banco Inter lança produtos, né? Dentro do Shopping em Black Friday. Antigamente, só fazia isso com investimentos, que terá também. Os investimentos também participarão do Black Friday, mas agora os produtos também terão aí a participação dentro do Shopping com cashback em dobro no Black Friday do Banco Inter, tá? Isso foi divulgado pelo CEO, o João Vitor, no dia do lançamento do aplicativo, o super aplicativo, lá em Belo Horizonte, onde nós estivemos acompanhando o lançamento, tá ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje, vai para o pessoal do Banco Inter que nos atendeu lá carinhosamente, um grande abraço para todos vocês. A Raquel, que está sempre ligada aqui no canal, o Tiago também, meu amigão aí de BH, um grande abraço e para todos vocês aí, como o Fábio Santos Soares, como o Lohan Iê Carvalho, um grande abraço para todos vocês que vêm me acompanhando já há algum tempo, né? O professor Paulo também, que está aqui com a gente sempre nos acompanhando, um grande abraço para todos vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Eu não falo português, não falo não? Não falo não, não falo não, é vídeo zero, está enganando todo mundo, crossfit, crossfit, chegar em Moema, crossfit hoje, oh maravilha, vamos lá com um bilhão, Crossfit em Moema, galera, olha essa figura aí,